Rema para o ar, lanchinha Rema para o ar, lanchinha Rema que rema, lanchinha, tem quatro remos Rema que rema, lanchinha, tem quatro remos Rema para o ar, lanchinha Rema para o ar, lanchinha Rema que rema, lanchinha, tem quatro remos Rema que rema, lanchinha, tem quatro remos Rema que rema, lanchinha